Obrigada, Heitor. Saudação de boa tarde a todos, servidores, deputados aqui, plenário da Assembleia Legislativa. Agora são 2 horas e 15 minutos, nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica em Belo Horizonte, onde os trabalhos desta tarde já foram abertos, pelo deputado Betinho Pinto Coelho, que é o terceiro vice-presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado Leleco Pimentel está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente registra a presença nas galerias dos alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Itália Cautiero Franco, no município de Ribeirão das Neves, após o que suscita questão de ordem, o deputado Leleco Pimentel solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência do quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial também, hoje, às 19 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. É a ata, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra, o deputado Zela Viola, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 125 de 2024, encaminhando o projeto de lei número 2.238 de 2024, que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e das Outras Providências. Mensagem número 126 de 2024, encaminhando o projeto de lei número 2.239 de 2024, que institui o sistema de proteção social dos militares do Estado e das Outras Providências. Correspondência, ofício número 6.439 de 2024, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando o relatório de atividades desse órgão referente ao quarto trimestre de 2023, bem como o relatório consolidado do exercício financeiro de 2023. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos. Pela ordem, presidente. Para o grande expediente. Pela ordem, com a palavra, o deputado Leleco. Presidente, em nome de todas as deputadas e deputados, servidores da Assembleia Legislativa, e em nome da jornalista Joanita Gontígio, da TV Assembleia, cujo pai faleceu neste dia, o adeus ao professor José Gontígio Lara, por Arcos Notícias, aqui postada em 18 do 4, faleceu nesta quinta-feira, dia 18, em Belo Horizonte, o professor José Gontígio Lara. José Gontígio Lara era filho de José Gontígio de Albuquerque, Juca do Aníbal, e da professora Cecília Lara de Albuquerque. Muito jovem ingressou no seminário, tornou-se padre e foi vigário na cidade de Iguatama. José Gontígio Lara chamava a atenção por seu alto grau de conhecimento da língua portuguesa, latim e grego. Por circunstâncias da vida, abandonou a batina e casou-se, formando uma linda família com duas filhas, que também se destacam no jornalismo e economia. Professor José Lara, como era conhecido, foi um intelectual exime-orador, que inclusive já fez o Sermão das Sete Palavras em cerimônia da Semana Santa em Arcos. Ele, juntamente com seu irmão desembargador federal, Ideu Lara de Albuquerque, foram primeiros padres arcoenses ordenados. Dono de uma cultura ímpar, nunca deixou de visitar Arcos, onde se encontrava com suas irmãs e grandes amigos, que hoje lamentam e externam sua tristeza com o falecimento. Professor José Gontígio foi e sempre será uma figura inspiradora e querida por todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo. Sua partida deixa um vazio imensurável na comunidade acadêmica e além dela. Nossa solidariedade, consternação aos amigos, familiares e muito especial da nossa querida colega desta casa, a jornalista Joanita Gontígio, da TV Assembleia. Peço ao presidente que conceda um minuto de silêncio em homenagem ao falecido professor José Gontígio Lara. É regimental, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Passo agora para os oradores inscritos. Deputado Leleco, novamente. Presidente, eu solicito o encerramento de plano. Não? Não? Eu vou voltar atrás aqui porque... Só para deixar vocês todos nervosos aí. Eu vou abrir mão da fala. Tá bom. Justamente para que a gente possa ter aqui. Então, se eu abro mão... Se eu abro mão, dá. Abriu. Próximo orador escrito, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, eu chamo de nome. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo 1, do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 6.521, 6.522, 6.524 e 6.529 de 2024, da Comissão de Assuntos Municipais. 6.534, 6.535, 6.572, 6.573 de 2024, da Comissão de Segurança Pública. 6.581, 6.582 de 2024, da Comissão dos Direitos da Mulher. Publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comissão especial para emitir e parecer sobre o veto número 6 de 2023, veto parcial à proposição de lei número 25.631 de 2023, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes no município de Itabirito e dá outras providências. Mensagem número 110 de 2023. Pelo bloco Minas, em frente, efetivo. Deputado Tito Torres, suplente. Deputado Adriano Alvarenga. Efetivo. Deputado Cácio Soares, suplente. Deputado Gil Pereira. Pelo bloco Avança Minas, efetivo. Deputado João Magalhães, suplente. Deputado Tiago Cota. Efetivo. Deputado Roberto Andrade, suplente. Deputado Gustavo Santana. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo. Deputada Bela Gonçalves, suplente. Deputada Beatriz Serqueira. Designo as comissões. Comissão especial para emitir e parecer sobre o veto número 9 de 2024, veto total à proposição de lei 25.628 de 2023, que amplia a área da Estação Ecológica de Fechos, criada pelo decreto número 36.073 de 27 de setembro de 1994. Mensagem número 114 de 2023. Pelo bloco Minas em Frente, efetivo. Deputado Gil Pereira, suplente. Deputado João Júnior. Efetivo. Deputado Cácio Soares, suplente. Deputado Duarte Bechir. Pelo bloco Avança Minas, efetivo. Deputado João Magalhães, suplente. Deputado Gustavo Santana, efetivo. Deputado Noraldino Júnior, suplente. Deputado Tiago Cota. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo. Deputada Ana Paula Siqueira, suplente. Deputada Andréa de Jesus. Designo as comissões. Acordo de Líderes. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa. Os deputados subscrevem, representando a totalidade dos membros dos colégios de líderes, deliberam que seja prorrogado, até o dia 25 de abril de 2024, o prazo para recebimento de emendas ao projeto de lei 1978-2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado e altera o artigo 2º da Lei nº 24.678, de 17 de janeiro de 2024. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Comunicações do deputado Roberto Andrade, informando a fusão do patriota e do Partido Trabalhista Brasileiro constituído. O Partido Renovação Democrática, PRD. Comunicações. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 16 de 4 de 2024. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 16 de 4 de 2024. E comissões de Assuntos Municipais de Minas e Energia, de Desenvolvimento Sustentável, de Direitos Humanos, da Defesa do Consumidor e de Educação, reuniões ordinárias 17 de 4 de 2024. Ciente, publica-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento nº 6.586, de 2024, do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei nº 4.051, de 2017, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência suspende a reunião por alguns minutos. Agora são duas... ...que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado e altera o artigo 2º da Lei nº 24678, de 17 de janeiro de 2024. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para as reuniões especiais de logo mais, às 19h, destinadas a homenagear o Grande Oriente de Minas Gerais pelos 80 anos de sua fundação. E de amanhã, dia 19, às 10h, destinada a homenagear o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas pelos 35 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. 2h31min, agora...